Fala aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o RiaGamesBR, com vocês para mais um vídeo. Eu estou aqui pessoal para disponibilizar para vocês o download do Minecraft 17.0 AlphaBuild 1 que dá para Androids 2.0, 3.0 e 4.0 e dá bastante de vocês que estão com muito bug no celular e estão travando muito o jogo. Então baixe essa versão aqui. Não é a versão, essa aqui é a mesma versão, só que mais leve. Então baixe ela para melhorar a jogabilidade de vocês, para melhorar também a qualidade de vídeo. de jogo assim, para quem grava e joga bastante. Pessoal, então vocês vão copiar esse link aqui, caso dê erro de análise. Pronto, copiar. Vocês vão sair aqui do seu aplicativo que vocês estão usando. Vão procurar o aplicativo chamado Internet aqui do celular de vocês. No caso aqui o meu já está aqui, né? Vão clicar nele. Vocês vão, deixa eu abrir uma nova página aqui, pronto. Vocês vão vir nessa página daqui, ó. Vão segurar sobre ela, vão pressionar sobre ela. Vai colocar colar. Você apertou colar, você vai dar Enter. Beleza? Aí depois que vocês entrarem no link aí, vou esperar o meu carregar aqui, porque minha internet está um pouquinho lenta. Sabe? Pouquinho. É pessoal, o jeito vai ser cortar o vídeo. Espera só um minutinho. Aí quando o link carregar, eu volto com vocês. Deixe pra lá, já voltou. Então vamos lá. Espera aí. Espera aí. Um século depois que passou e o negócio não foi ainda. Tá, vou entrar na outra página aqui. Tá, vai estar assim pessoal. É só vocês apertarem em download que vai direto. Não precisa ficar dando permissão nem nada. Vocês vão aí nas suas opções. Pra carregar. Geral. Segurança. E vão ver se fontes desconhecidas estão ligadas aqui. Deixar ligado. Ela tá funcionando normal assim, pra você poder instalar direto. Aí quando vocês terminarem de baixar ela, vocês vão nos seus arquivos. Você vê aqui, na verdade, vai estar bem aqui, ó. Onde o meu tá. Deixa eu ver aqui. Ah, meu foi mal sucedido aqui. Mas no caso, vai estar bem aqui dentro de vocês, ó. Vão nos meus arquivos. Armazenamento interno. Download. Onde vocês vai estar bem aqui. No caso, como eu já movi o meu de lugar. O meu tá bem aqui. Pera aí. Ih, caramba. Tá aqui não. Ixi, sumiu. Ih, complicou. Não é isso mesmo assim pessoal. Tá bom, né? Vocês vão colocar e instalar. Beleza? Super normal. É isso pessoal. Vou deixar ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, like, favorito. Comenta o que vocês acharam. Pessoal, divulguem o canal pra alguns amigos de vocês. Pro canal crescer mais e chegar a 500 inscritos. Que é a meta, né? Até final do ano. Até final desse mês. Não sei. Depende de vocês. Ajuda de vocês. Então pessoal. É isso. Valeu. Falou. E tchau. Deixa o seu like. E fui.